Olha aí, você que acessa meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.com, tem o facebook.com barra paulomaciel da rádio, instagram paulomaciel, o instagram, não, o instagram paulomaciel, mas o youtube está sendo bastante acessado, paulomaciel, youtube inclusive eu gravei uma música do benito de paula, o pessoal adorou, proteção às borboletas, o pessoal adorou, tem muitos acessos, o pessoal gosta muito também do nosso momento aqui, da refeição, da gastronomia, olha, foi isso, é 16 de novembro de 2022, começo com a sobremesa, em acerola, está na época de acerola, só advirto a vocês quando comerem essas sementinhas, que elas costumam obstruir o canal lá do reto, cuidado, eu já tive um problema desse, com obstrução, eu precisei de um, um laxante, está madurinha com essa acerola, olha, a gente gosta de fazer suco, entendeu como ela, madurinha, sementinhas assim, pode servir para os passadinhos, não, nem eles, eles são inteligentes, no sentido assim, de proteção à saúde. Ah, hoje eu tenho também aqui, olha, o jango, 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 o jango. Olha, na época da safra, está na safra da manga também, olha a manga, manga bonita, essa aqui eu ganhei já no bairro, essa parte que caiu no chão, olha, tem que tirar, mas a manga está boa, só aquela parte que pede, então cai no chão, você tira fora, o resto está bom, olha, hum, muito boa, olha aí, olha, essa parte ferida é a parte que cai no chão quando você vai tirar, foi retirada de um pé, não consegui segurar, ela caiu, bateu. Às vezes a gente nem percebe que bateu no chão, não percebe não, bateu no chão a gente sabe, mas não percebe que feriu, mas com o tempo, você está deixando ela madurar, o ferimento aparece. É só tirar que você aproveita o resto. Está gostosa, hein? Parece que essa manga rosa. Parece uma manga roda. Vão ter algumas partes que eu não vou conseguir aproveitar, porque é justamente a parte feriu. assim, né? Então, aquela parte feriu-se, você descarta. Gente, muito boa essa manga. Até o que eu mais gosto, assim, do sabor, é a espada. Mas essa manga também está gostosa. Desde que ela esteja bem madurinha, o que importa é isso, né? Está bem madurinha. É, vamos partir para outro alimento agora. Olha, tem banana também. Tem até um moni aqui, mas moni, estou esperando saber saber. O moni tem que ser bem madurinho, né? O moni tem que ser bem madurinho. Caso contrário, não dá para a gente comer, não, tá? Ah, olha aqui. Tem banana... Prata. Olha aí. Banana, prata. Tem mais aqui. Agora, o prato principal está aqui, ó. Feijão. Tem casca de banana, que eu coloquei no meio para fozinhar. Por que que eu coloco a casca de banana? Porque tem tiamina. Tem nutrientes. Muitos alimentos, muitos frutos. A vitamina maior está na casca. Olha, feijão inteiro, com a casca da banana cozida. Olha, eu coloquei um pão no meio. Vai ficar bem molinho, né? Hum. Hum. O caldinho, o feijão, que está bom demais. Hum. O peijão tem milho, milho amarelo, tem aqui também bife, tipo paramburgo, aquele tipo especial paramburgo. Olha, bom demais, gente, começa com o mesmo paramburgo, olha meu quinto prato, eu adoro quinto prato também, olha aqui, quinto prato, eu adoro, salom Adonai, a paz de Deus, olha o tempo chuvoso em Colatina, olha isso, olha aqui a travessa de Aldat Rachid, nessa via pública ninguém sobe hoje, subir vai ficar escorregando aí, deslizando com o carro. Até aperta difícil, é um paralelepípedo, tem mais de 50 anos que está aí, ele se alisou demais, precisa de uma camada asfáltica grossa, é o que eu sugiro, né, quem tem que decidir isso é o pessoal do tráfego, né, do trânsito, da obra. Um abraço a todos, xalão, paz de Deus. Bom almoço pra vocês, almoço simples aqui, mas sadio, salutar. Vou continuar comendo, tá? Um abraço a todos, do blog repórterpaulomacial.blogspot.com